Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer Perguntas idiotas Então, se gostar desse vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Pra deixar pra 30 inscritos Vem mensagem? Mensagem? Não, não! Sabe o que que é? O celular tá muito quieto Ele tá falando um pouquinho Tá, agora entendi Então, gente Vamos lá Vamos lá, então Tchau, tchau Ai, ai, ai É verdade, então Amiga, você caiu Friu Ai, ai Não, não, amiga Eu tô fazendo exercício Um exercício muito bom Essa aí a gordura Ah, tá, tchau Nossa, eu vou pôr alguma música no YouTube A paradinha eu vou colocar Um, dois, três, vai A paradinha A paradinha A paradinha Dá pra falar mais baixo? Eu tô com muito sono Tá muito alto Caramba Tá muito alto? Tá muito alto? Não, não Tá muito baixo Grita mais Tá bom, então A paradinha Amiga, olha que eu achei minha boneca quando eu tinha cinco anos Que fofinha É sua Não, não É da vizinha Peguei emprestada Quando ela era bem pequena Ai, ainda faz um mês que eu tô com ela Tem que devolver Nossa Ai, vamos lá devolver, né amiga Vamos, vamos Ai Cada pergunta que ela me faz Ai, deixa eu passar uma base aqui Tá se maquiando? Não, não Tô passando base porque ela tem que ter um pouquinho de ar livre no meu rosto Ah, tá, vou fazer o mesmo Tchau Continuar passando aqui Ai, foi um banheiro, tô morrendo de vontade Ui Ai 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 Minha barriga Tem alguém aí? Ai Não Não tem não É você, Laura Não, não É o Cocô que tá falando Oi Oi, tudo bem? Sou o Cocô Oi, que nojo Ai, vou se xar aqui no YouTube Olha, que legal Tá dormindo? Ei, ei, ei Não, não tô dormindo não Tô fechando meus olhos, ele tá muito cansado Ah, tá Vou continuar assistindo Ai, vou tomar meu filho Você vai tomar ele? Não, não Ó Vou deixar ele aqui, ó Em cima Aqui em cima, ó Ai eu vou esperar passar o dia pra ele ir lá e evaporar Entendeu? Eu quero ver ele evaporando Nossa Que legal Eu também quero ver Ai, meu Deus do céu Olha a pergunta Ai Não, olha Hoje é o aniversário da minha amiga Eu vou lá Apertar a campainha Tô com o presente dela Ai, vou apertar Ai, minha amiga chegou Oi, amiga Oi, tudo bem? Oi